Hey guys, eu sou Alan Babos e esse aqui é o Hey Mickey, seu vlog sobre Disney no YouTube. E essa semana a gente vai falar sobre o clássico que marcou a segunda era de ouro da Disney, Cinderela. Cinderela foi produzido durante o momento de crise nos estúdios por conta da segunda guerra mundial. E marcou a volta de Disney a produzir um filme com um segmento só, já que desde Bambi os estúdios produziam apenas pacotes de curta-metragem para o cinema. Cinderela tem várias versões pelo mundo. Uma das mais famosas é do francês Charles Perrault, que é a versão na qual Walt Disney se baseou para fazer o filme. Mas a gente também tem a versão dos irmãos Gwyn, que é aquela versão mais bizarra em que as irmãs cortam o próprio pé para poder caber num sapatinho de cristal. E no final os pombos arrancam os olhos delas. É super educativa essa versão. Em algumas outras versões do conto da gata borralheira, a fada madrinha na verdade é a mãe de Cinderela. E ela desce do céu para entregar um vestido que ela vai usar ao baile. O príncipe batizado apenas de Encantado tem uma participação minúscula durante o filme. Isso porque as outras duas cenas produzidas mostrando o príncipe foram cortadas na versão final do longa. O Sr. Disney queria que Alice no País das Maravilhas estreasse antes de Cinderela, pois achava que o filme era perfeito para marcar a volta dos estúdios a produzir longa-metragens. Foi seu irmão Roy Disney que o convenceu do contrário, dizendo que Cinderela tinha um apelo popular muito maior. No final das contas, Cinderela foi o maior sucesso dos estúdios desde Branca de Neve, sendo o ganhador do Urso de Ouro em um festival de Belém por Melhor Musical, e também indicado ao Oscar em três categorias. Melhor Tria Sonora, Melhor Som e Melhor Canção por Bibi de Bob de Bull, que foi hit na época. O filme também nos brinda com uma das cenas mais icônicas das animações do estúdio, e também uma das cenas preferidas do Walt Disney, que é a transformação do vestido da Cinderela. O filme ganhou duas sequências de baixo orçamento, sendo lançados diretamente em DVD e Blu-ray. Cinderela 2, que é formado por histórias curtas contando a vida de Cinderela no castelo, e como ela se adaptou a essa nova vida. E em Cinderela 3 nós temos a madrasta, que rouba a varinha mágica da fada madrinha, e faz o príncipe se esquecer da Cinderela, e aí tem gente virando bicho, e é uma loucura esse filme, gente, vocês não tem noção. Cinderela é um dos contos mais adaptados para o cinema e televisão. Pra você ter uma ideia, são mais de 40 produções inspiradas na personagem, e a Disney pretende aumentar ainda mais esse número, já que um live action de Cinderela está previsto para estrear no primeiro semestre de 2015. Cinderela não é uma das minhas princesas favoritas. Eu comprei esse DVD aqui, que tem uma coleção com os três filmes. Essa coleção aqui ainda está disponível, particularmente gostei muito dessa capa com o sapatinho de cristal e tudo mais, eu achei bem bacana. E também está disponível em Blu-ray, tanto Cinderela 1 quanto Cinderela 2 e Cinderela 3. Eu vou deixar o link para a compra desse box aqui e da edição diamante aqui na descrição do vídeo. Então eu acho que é isso, aqui embaixo você vai encontrar o Facebook, Twitter e Instagram do canal. No próximo vídeo eu pretendo falar sobre a Alice no País das Maravilhas, então não esquece de se inscrever no canal, de dar seu like se você gostou desse vídeo, e de compartilhar nas redes sociais para divulgar o canal e fazer com que esse projeto dê certo. Eu vou ficando por aqui, um beijo, um abraço, um aperto de mão, até o próximo vídeo!